Senhor presidente, demais vereadores, vereador Pedro Garcia, eu quero, com toda a amizade e respeito que eu tenho pela sua pessoa, primeiro lhe parabenizar, porque todos os pedidos que nós temos feito aqui, o senhor tem trazido de bate-pronto uma resposta. Reconheço que algumas vezes o senhor faz uma certa explicação que não convence, mas que eu quero parabenizá-lo aqui pela boa intenção e pela boa vontade que o senhor tem em ajudar a esclarecer algumas coisas. E eu quero aproveitar e dar mais um trabalho. Eu sou nativo de Jaraguá do Sul, há 43 anos de idade, e não conheço na minha história uma rua fechada, por algum motivo, por uma obra. Vejam só, não sou contra a obra, uma obra importante, vai gerar receita, vai gerar emprego, uma obra importantíssima para a nossa cidade. Agora, o que eu pensei que ia ser uma semana, aqui na rua Arthur Miller, está fechada há mais de um mês, e a rua da frente, a outra rua da quadra, está fechada pela metade. Então, eu não sei se eu posso, se eu posso, num empreendimento, e acho que a construtora está pecando e pecando muito. Simplesmente fechar a rua com viga, com cimento, com areia, eu acho que deve ter um alvará, uma licença, um documento oficial que explique isso. Não só para nós, vereadores, mas para toda a comunidade. A obra é importante? É importante, importantíssima, ninguém discute isso. Ninguém discute isso. Agora, o que não pode vir é a construtora para a cidade, e a única alternativa que ela apresentar, senhor presidente, aliás, eu quero falar também com o senhor, senhor presidente, que o senhor falou daquela obra do Angelone, ano passado, e até hoje não foi acabado ainda. E, simplesmente, interditar uma rua, interditar uma rua, e, vereador Vinta, não pode ter a parte na ordem do dia, o senhor vai ocupar a tribuna aqui, e não pode simplesmente fazer o fechamento de uma rua e não dar satisfação para a comunidade. Então, eu imagino que deva ter um documento oficial, vereador Pedro Garcia, um oficial de quem assinou e quem recebeu esse documento, porque não se fecha uma rua numa cidade sem nenhum tipo de documento oficial vindo do setor de trânsito, ou do setor de planejamento, ou do próprio prefeito, ou de quem quer que seja o responsável. Acho que o que está sendo feito, volto a dizer, importante, é muito importante, mas nós temos que explicar para a comunidade que existe um documento oficial que permitiu essa ação por parte da construtora, que simplesmente fechou as duas ruas e já passa de um mês. Obrigado, senhor presidente. Se o senhor quiser falar sobre a obra do Angelone, que o senhor veio aqui e falou que iria ser em alguns dias, o senhor deveria ocupar aqui a ordem do dia e fazê-lo. Obrigado.